Olá, ótima noite para você. Eu sou Marcelo Poli e esta é a segunda edição do Direto da Bolsa. Uma quinta-feira na qual o mercado repercutiu bastante os resultados trimestrais. Desempenho negativo para a Redicar e desempenho negativo para a Cielo. As empresas começaram a sentir o impacto do fim da exclusividade entre a Visa e a Cielo e o consequente aumento da concorrência pela conquista de lojistas e clientes. As despesas com marketing e os descontos cresceram no terceiro trimestre. As despesas de marketing da Redicar, por exemplo, subiram 44,4% no terceiro trimestre na comparação com o mesmo período do ano passado. Relatório do Bank of America, Mary Lynch, rebaixou a recomendação para as ações da empresa, de neutra para desempenho abaixo da média de mercado. O preço-alvo foi reduzido para R$ 24. A Cielo publicou hoje uma prévia dos resultados do terceiro trimestre. Os custos e despesas operacionais avançaram 26,8%, chegando a R$ 425 milhões. E após registrar lucro recorde, a Vale anunciou que vai investir 24 bilhões de dólares em 2011. De acordo com a mineradora, o montante é 125% maior que o investido nos 12 meses encerrados em 20 de setembro de 2010. Os projetos enfatizam o crescimento orgânico da empresa. A Suzano Papel registrou lucro líquido de R$ 273 milhões no terceiro trimestre, avanço de 33,6% em comparação com o mesmo período de 2009. A empresa teve queda de 2,4% nas vendas de celulose, passando de 399 mil para 389 mil toneladas na comparação anual. Em termos de vendas de papel, o desempenho foi melhor, cresceu para 285 mil toneladas neste ano. O HSBC elevou o preço-alvo das ações da Marisa, de R$ 31 para R$ 34,00, e reiterou sua recomendação de desempenho acima da média de mercado, após considerar forte o lucro líquido de R$ 41,6 milhões no terceiro trimestre. O valor representa uma alta de 58% sobre os ganhos apurados no mesmo período do ano passado. O analista Francisco Cheves observa que um dos principais catalisadores para uma valorização adicional dos papéis é uma possível aceleração no programa de abertura de lojas. E a Itaú Corretora divulgou hoje mudanças na carteira de ações recomendadas. A corretora aposta na alta demanda pelo açúcar e na consequente valorização da commodity. Estas são as razões para a inclusão da COSAN no portfólio a seguir. Então anote aí. COSAN, Petrobras, Vale, Banco do Brasil, BR Properties, Bradesco, CCR, Gafisa, Gol, Lojas Renner e Pão de Açúcar. E este é o Direto da Bolsa. Tudo o que você precisa saber sobre o mercado você encontra em exame.com. A gente se vê amanhã.